E a sábado, semana, polícia, secção, trânsito, município de Ili, já não passa a revista para o transporte privado, não motorizada, nem que circula a capital de Ili, consegue prender a carreta Cia, não motorizada, e já nem, também viola regras trânsito. E a pasta revista, né, polícia consegue cair, toma o motorista e ida, nem que conduz o motor, mas que a polícia aparece no motor, o motorista tenta sair da sua matrícula. O acto refere, polícia passa a infração, o seu dólar atos todo, baixo o seto, né, rodilor e bacilo, e o Banco Nacional de Comércio Timor-Leste. Napoleão Xavier, Giamen.